Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Gamioteca e olha só, YouTube lançou podcast, vê se pode, coisa nova, aqui, agora. Então, confere comigo rapidinho nesse vídeo como é que tu criou podcast agora de um jeito fácil no YouTube e já tocar uma novidade aí no teu canal e no teu conteúdo. Primeiro, acesse o seu canal. Quando você clicar aqui no canto superior direito para criar conteúdo, não vai mudar nada, tá? O que você vai ter que fazer é o seguinte, você vai ter que entrar no seu YouTube Studio, bem aqui no usuário, YouTube Studio, no canto direito superior. Quando você entra no YouTube Studio, aí que a mágica acontece, você clica no canto direito e olha lá, novo podcast. Olha que legal, pessoal. Então, você vai clicar aqui, você vai dar um nome, um título para o teu podcast. Eu sugiro, por exemplo, você botar já o nome do teu canal, porque é assim que o pessoal vai te procurar no YouTube. Uma breve descrição do teu canal, aqui, a visibilidade pública e aqui você vai colocar uma imagem quadrada. Então, tome cautela que não é o formato original aí da thumbnail ou da capa dos vídeos, tá? É um vídeo quadrado, mas você pode pegar uma imagem, por exemplo, feita no canvas ou se você tem um logo do seu canal, ele vai caber perfeitamente aqui e clique em criar. Depois, você pode entrar lá na parte dos seus vídeos, onde eles estão programados ou eles estão publicados, enfim, aonde está todo o seu material, o seu conteúdo no canal. E olha aqui como apareceu uma nova aba, a aba podcast. Você pode fazer da seguinte forma. Quando você colocar um vídeo novo, você vai ter a opção de colocar o vídeo como podcast. Porém, olha que bacana, pessoal. Aqui eu botei uma breve descrição do qual é o nosso podcast do canal Gamelteca. A gente criou a Luna, uma inteligência artificial gamer, que está compartilhando notícias, dicas, outras. Então, a gente está fazendo um trabalho bem legal aí com inteligências artificiais do canal Gamelteca. E aqui é um podcast só de vídeo dela. Então, aqui eu consigo ver todos os vídeos que eu já coloquei para ficar no podcast dela. Qual é a jogada aqui, galera, pessoal? Se você já tem um grande acervo de acervo de vídeos, ou pode ter meia dúzia, indiferente, você já pode colocar nos seus vídeos para colocar eles no podcast. Então, foi o que eu fiz. Então, o podcast foi liberado hoje para mim no canal Gamelteca. Foi um anúncio do YouTuber Creators, um canal oficial do YouTube, que lança, informa as novas, as inovações, as mudanças e tal. Então, eles publicaram hoje. Então, todos os canais vão ter acesso ao que eu fiz aqui. Certo? E o meu canal, por exemplo, não é monetizado. Então, eu estou conseguindo e você vai conseguir fazer também. Bem, certo? Você vai poder incluir os vídeos que você já tem no seu canal, na sua playlist de podcast, que ela é uma playlist, na verdade, da seguinte forma. Você pode marcar os vídeos aqui no lado, por exemplo. E aqui você vai ver que aparece adicionar a playlist. Quando você colocar aqui, olha aqui como já tem um nome do podcast. E atenção, aparece podcast podcast aqui no lado. Certo? Então, você pode marcar aqui. O nome do podcast do canal é o mesmo. Então, vai ser dessa forma. Então, você pode colocar ele dessa forma. Então, só consulte todos os seus vídeos do canal, marque eles em lote e adicione a playlist do podcast. Assim, você vai estar sua playlist fácil. Outra forma também é quando você colocar para entrar e editar um vídeo, quando você vai selecionar uma playlist, você vai incluir ele na playlist adicional do podcast. Entenda podcast como uma nova playlist. E assim, para você, vai ficar tranquilo. E aí, o que achou desse vídeo rapidinho aqui do canal para te dar uma dica nova? A gente vai começar a trazer vídeos novos nesse sentido, pessoal, para ajudar outros criadores. E da mesma forma que o canal Gamioteca está engatinhando, quando a gente está se aproximando dos mil inscritos, a gente vai compartilhando também coisas que nós vamos aprendendo para você dar os primeiros passos e criar o canal. E quem sabe, também comemorar com a gente aqui quando pegar mil inscritos, dez mil, enfim, quando você evoluir. Conhecimento não quer demais, né, pessoal? Então, não se esqueça. Compartilhe aqui nos comentários do canal o link do seu podcast para a gente dar uma olhada para ver como está ficando. E te vejo no próximo vídeo. Tchau! Gostou do vídeo? Tem muito mais no canal Gamioteca. Te vejo por lá. Um tchau da Luna!